Alô amigos, estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo, sempre com a brilhante participação de Orson Carrara. Olá meus amigos, meu caro Sidney, que satisfação participar dessa oportunidade de diálogo com a grande chamada O que é o Espiritismo, essa doutrina, esta vasta ciência que está à nossa disposição, com seus desdobramentos filosóficos, consequências morais que tanto bem nos faz. Sigamos adiante. Orson, nós temos aqui algumas perguntas que ao espírita mais estudioso poderiam soar assim como, vamos dizer, primárias, mas trata-se, Orson, de questões que ainda persistem na dúvida daquele público não tão ligado à doutrina, ou mesmo alguns espíritas que precisam assim serem relembrados de algumas questões. Nós, nos programas anteriores, você já nos respondeu, inclusive com desdobramentos bem interessantes de suas respostas. E hoje vamos voltar nesta sequência de questões assim elementares, mas ao mesmo tempo necessárias a um entendimento de quem quer conhecer um pouco do Espiritismo. Afinal, o título do programa é esse, né Orson? O que é o Espiritismo? Pois é. A primeira questão de hoje, Orson, é a seguinte. Qual é a consideração que os Espíritas têm dos santos apóstolos? Pois é. É interessante essa pergunta porque é uma pergunta que está sempre na boca das pessoas que se aproximam do Espiritismo e tem dúvidas mesmo sobre a natureza daqueles que são considerados santos, principalmente pela Igreja Católica, canonizados aqui e considerados santos depois. O que ocorre é que o único ser perfeito que a humanidade conheceu foi Jesus. É o ser mais perfeito que pisou este planeta. Os seus contemporâneos, principalmente aqueles que viveram mais próximos dele, os chamados apóstolos, não eram criaturas perfeitas. Eram Espíritos com um grande amadurecimento, convocados à tarefa, mas não eram perfeitos. Estavam sujeitos a falhas, a equívocos. Tanto é que nós vamos encontrar na própria narrativa dos Evangelhos esses equívocos. Pedro, por exemplo, de uma personalidade arredia, rebelde. Nós vemos o Judas que não resistiu à tentação da traição por dinheiro, por poder, etc. Mas eles foram considerados, especialmente aqueles mais próximos, como a Igreja Católica costuma chamar, São Pedro, São João e outros tantos. Na verdade, o Espiritismo entende que são Espíritos em lutas. E mesmo agora, no nosso tempo, que somos criaturas em lutas, nós temos aí vários ícones da história, como a Madre Teresa de Calcutá e o Mandúce, que foi canonizada também pela Igreja Católica, dentro da Doutrina Espírita, o nosso Chico Xavier, que são criaturas que não são perfeitas. São criaturas que podem falhar, mas são Espíritos muito amadurecidos. São Espíritos com vasta experiência, mas ainda não alcançaram a perfeição. Então, os apóstolos, aqueles que trabalharam diretamente com Jesus, vejam, por exemplo, Paulo de Tarso, ou antes, o doutor Saulo de Tarso, que era um homem orgulhoso, vaidoso, que se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade, e que ao encontro do Mestre ocorreu toda aquela transformação conhecida. Mas os apóstolos não são Espíritos puros, são Espíritos em lutas. Ainda hoje, não devem ter alcançado ainda a condição de perfeição. Embora sejam Espíritos de muita elevação, muito mais amadurecidos do que nós, muito mais à nossa frente. Então, dentro da nomenclatura espírita, dentro do movimento espírita, no nosso entendimento espírita, os apóstolos são apenas Espíritos muito mais adiantados que o normal da humanidade. Mas a palavra santos nós deixamos pela iniciativa da Igreja Católica, que nós respeitamos profundamente, que consideram a decisão daqui para lá, considerá-los Espíritos perfeitos. Mas não são. Bom, Orson, com certeza, eu concordo plenamente com a sua resposta, mas eram Espíritos, assim, vamos dizer, escolhidos por Jesus, né? Porque conviver com o Mestre naquela época já foi um grande privilégio, você não acha? Pois é, essa sua citação é muito oportuna, necessária de ser dita, porque o colégio apostólico, aqueles homens rudes do seu tempo, apesar da condição social difícil da época, eram Espíritos maduros, preparados para a tarefa, convocados por Jesus. viviam a sua situação própria do momento, da condição social, pescadores, homens analfabetos, mas dentro de si o patrimônio, dentro de si o conteúdo de Espíritos amadurecidos, preparados anteriormente para a tarefa, não eram Espíritos que vieram ao acaso, escolhidos ao acaso. Jesus já os preparara antes, eles já vieram preparados para essa tarefa e foram convocados a tarefa, portanto, escolhidos sim, com antecedência, vieram para serem chamados, convocados por Jesus para a tarefa, mas apesar de escolhidos, amadurecidos, etc., Espíritos sujeitos a falhas, tanto é que nós temos falhas entre eles. Orson, nós saímos há pouco tempo da chamada Semana Santa, tão considerada pelos nossos irmãos católicos e evangélicos, e infelizmente o pessoal ainda continua com aquele ódio em relação a Judas, malhando até hoje. Mas consta, Orson, que o seu objetivo principal não eram aqueles 40 dinários, né? Ele tinha aspirações políticas, Orson? Pois é, ele se iludiu quanto ao reino de Deus, né? Era tamanha a inocência daqueles homens e mulheres diante da fundação do reino de Deus, a ponto de que Jesus, vamos fundar um reino, mas aqui, fundar um reino aqui, aonde? Não temos uma sede, estavam iludidos com os condicionamentos humanos. Não haviam entendido que o reino de Deus era uma construção interior do ser humano a ser feita ao longo das experiências de aprendizado. Mas, o nosso Judas, sem dúvida, o dinheiro foi apenas um artifício, mas as suas aspirações eram outras, especialmente as aspirações do poder, seduzido pela paixão, talvez, de uma evidência, de um poder, sucumbiu ao peso da própria ilusão. E, quanto à sua referência da malhação do Judas, é um equívoco este, porque, conforme a própria literatura espírita mediúnica traz para nós, ao desencarnar, o próprio Cristo foi em busca daquele que o traíra, ele que havia se suicidado. O Judas suicidou-se após o episódio do Calvário e a Jesus, ao desprender-se do corpo, foi a primeira pessoa a quem ele foi buscar. E, hoje, nos dias atuais, o nosso Judas já é um espírito redimido, já é um espírito perfeitamente identificado com Jesus e não há razões para ficarmos com essa lembrança de ódio, esse estímulo de malhação daquele personagem que, no seu tempo, teve uma falha, teve uma sedução, teve uma queda moral, como todos nós temos diariamente as nossas quedas morais de uma forma ou de outra. Orson, eu moro aqui nos fundos de uma igreja católica, já mencionei com você que eu admiro muito o trabalho dos irmãos que cotidianamente estão aqui cuidando da igreja, fazendo campanhas, cantando, enfim. E eu sou obrigado das minhas caminhadas aqui a passar de frente à igreja e vejo, de vez em quando, velas, imagens, coisas que as pessoas estranham, que não encontram dentro de um centro espírita. Onde é que está a falha aí, Orson? Nós deveríamos colocar lá, talvez, um busto de Kardec, ou um quadro, ou então usar também o incenso. O que você acha disso, Orson? Olha, Sidney, a doutrina espírita, ela dispensa qualquer apetrecho, qualquer acessório, qualquer coisa que seja exterior. No entendimento espírita, não há necessidade de velas, não há necessidade de objetos especiais, de vestimentas especiais, muito menos de gestos, de posturas, de imagens, de qualquer espécie. Nós não usamos isso. Nós respeitamos profundamente, por exemplo, para citar um único exemplo, nós respeitamos profundamente o uso do crucifixo pelos católicos. Mas nós não adotamos, não usamos. Mas isso não é desprezo à imagem do Calvário, não. Primeiro porque Jesus não está pregado na cruz. Embora que ele seja um símbolo da redenção humana, seja um símbolo do perdão às dificuldades humanas, mas nós não usamos nenhum tipo de acessório, nenhum tipo de vestimenta, nenhum tipo de gesto, de comportamento, de dança, nem tampouco velas. Por exemplo, em velórios de espíritas, por exemplo, nós dispensamos o uso de velas, de crucifixo, porque entendemos, no nosso entender, embora respeitemos essa prática profundamente, das outras religiões. Eu tenho um livro chamado Um Sacerdote Espírita, referindo-se ao Pátio Germano, em que acaba traz um crucifixo. E esse crucifixo é por quê? Porque ele era padre, era uma condição da época. Mas o culto espírita está no interior, está no coração, no sentimento, não nos apetrechos ou acessórios externos, que, repito, nós respeitamos profundamente isso nas demais religiões, como você acabou de dizer, da igreja no fundo da sua casa. Orson, uma outra coisa, já que estamos falando nesse assunto, as pessoas estranham também que nós não fazemos oferendas e também não estimulamos os sacrifícios para que os nossos fiéis venham a obter o seu alívio, o seu intento, o objetivo que esteja pretendendo. Por que não temos oferendas e sacrifícios, Orson? Porque a melhor oferenda que possamos oferecer a Deus, aos benfeitores, aos anjos de guarda, aos familiares que já estão na pátria espiritual, é a oferenda do sentimento, é a oferenda do coração, dos bons pensamentos, das intenções melhores que possamos ter. Não há necessidade nenhuma, no nosso entendimento, cujo culto é interior, é no coração, é no sentimento de sacrificarmos animais, de oferecermos oferendas materiais como flores, como outro tipo de oferenda. Nós entendemos que a nossa melhor oferda é a oferda do coração e o melhor sacrifício que possamos fazer para agradar a Deus é o sacrifício do orgulho que ainda trazemos, é o sacrifício do egoísmo, é o sacrifício da vaidade, a renúncia aos caprichos pessoais em favor da felicidade e a lei. Você citou na sua questão anterior a colocação de quadros na parede do centro espírita normalmente não encontradas e realmente nós não temos mesmo quadros de devoção. Isso não impede, todavia, que nós tenhamos dentro da instituição espírita um quadro de Jesus, um quadro de Allan Kardec, de um bezerra de Menezes e outros ícones da doutrina espírita. Mas, se houver, não é para fazer daquele quadro um objeto de adoração. Não, é mais, é antes, mais uma homenagem de gratidão ou de lembrança pelos efeitos, pelo legado que essas personalidades legaram à humanidade. Mas, Orson, não era tão mais simples quando vinham dois representantes de uma determinada religião e se postavam, assim, numa praça, colocavam uma banca e um deles tinha na sua frente uma espécie de vaso, assim, que se chamava gasofilácio. E o outro tinha, assim, alguns pergaminhos. Era tão simples, Orson, a pessoa chegava ali, colocava uma moeda, pegava um pergaminho e os seus pecados estavam livres. Aliás, era tão interessante que alguns já pegavam o pergaminho para reparar os seus pecados anteriores e já comprava um para os crimes que ia cometer ainda, já antecipando a limpeza da alma. E havia até um versozinho na época que dizia mais ou menos assim, quando uma moeda tilinta dentro de um gasofilácio, uma alma é libertada. Orson, será que não dá para a gente inventar um negócio desse para facilitar a nossa vida aqui na Terra? O espírita não aceita isso? Olha, Sidney, essa é uma maneira antiga, cultivada ainda pela humanidade. Ainda muitas pessoas creem que podem negociar com Deus, né? Essa é uma forma muito simples, muito elementar de querer se isentar das nossas mazelas morais. Mas a lei de progresso, a lei de amor estabelecida para as criaturas humanas, deseja e essa estabeleceu que nós teremos que fazer esforços próprios de libertação das nossas imperfeições morais. Isso significa dizer que nós teremos que cultivar uma verdadeira perseguição às nossas imperfeições para combatê-las em nós. Então, oferecer dinheiro e tentar libertar-se das nossas mazelas através de uma negociação, de uma barganha com os céus, é uma coisa muito simples, né? Então, você pode cometer uma série de barbaridades, enganar todo mundo, lesionar pessoas, trapacear e chegar na hora da morte, você se arrepende e compra uma situação melhor no mundo espiritual. E isso é muito simples, né? Isso não é justo, porque e aqueles que não têm recursos para isso, porque muitas pessoas não têm recursos para dar. Essas estarão, pois, desamparadas. O Espiritismo não concorda com essa ideia. O Espiritismo ensina que a nossa participação efetiva deve ser aquela participação do esforço individual para melhora moral. Quer dizer, nós temos uma doença, uma doença do vício de falar mal dos outros. Nós temos uma doença do vício de achar que não é responsabilidade em nós, mas nós temos que assumir as responsabilidades e combater os vícios que estão em nós para nos libertarmos e merecermos aquela paz e aquela felicidade que desejamos. Ó, Arson, você me colocou numa situação difícil, porque eu estava com uma esperança danada que você encontrasse aí, me oferecesse aí uma saída mais fácil para resolver os meus problemas aí com a espiritualidade. Agora, eu acho que vou colocar você numa saia justa agora. Nós vimos já em várias situações, André Luiz citando que espíritos de, assim, alta envergadura conseguem interceder em favor de outros. Nós temos até um caso no livro Nosso Lar, não sei se você tem lembrado do Francisco, que estava correndo de um monstro, né? E a Narcisa disse, não, não existe monstro nenhum, ele só está um pouco perturbado. Mas o Francisco só estava ali no Nosso Lar, porque o seu pai, os seus pais, tinham grandes méritos. Mas funciona, então, na espiritualidade o pistolão, ó, Orson? As pessoas, assim, com um poder maior, ou então com uma elevação maior, podem interceder em favor do filho? Olha, Sidney, essa é uma questão muito interessante, deve merecer reflexão de profundidade. Aqui na Terra, vamos pensar aqui na nossa vida material. Você sabe que aqui na Terra temos aquela questão do quem indica, o chamado QI. E quem indica abre muitas portas. E você, que tem, todos nós que temos bons relacionamentos, isso facilita a vida. Mas tudo isso, ter alguém que nos indica, ou ter alguém que abre portas para nós, abre portas para nós nos relacionamentos variados, é decorrente de méritos adquiridos. Méritos adquiridos pelo nosso comportamento, pela nossa atuação profissional, inclusive, de relacionamento, de competência, etc. Na proteção dos espíritos, embora ninguém esteja desamparado, ninguém há neste mundo que esteja desamparado ou abandonado, a mais miserável das criaturas conta com um amparo constante. Todavia, quanto mais o bem você faz, mais méritos você conquista. E quantos mais méritos você conquista, mais simpatia você desperta nos benfeitores espirituais, que passam a te proteger. Protegem e podem, sim, interferir em muitas situações, a depender do mérito do solicitante ou da necessidade que está passando. Mas essa interferência, embora meritória, resultante do mérito adquirido, e que pode mudar situações, sem interferir, embora haja uma interferência, mas sem modificar aquela necessidade que o espírito deve passar. Com certeza, Orson. O Francisco, por exemplo, se fosse assim um espírito muito endividado, por mais proteção que os seus pais pudessem querer lhe proporcionar, ele teria que acertar suas contas com ele mesmo, antes de ser recolhido em nosso lar. Agora, eu me lembro de um fato, Orson, que talvez corrobore bem as suas colocações, em que um espírito obsessor estava acompanhando a sua vítima, o seu desafeto, e em dar um momento, André Luiz disse que, quando ele chega na sua casa, ele não tem acesso à casa. E aí, André pergunta, mas, espera aí, por que ele não entrou na casa? E aí, não sei se você está lembrado? E o mentor responde, não é justo que a sua esposa e os seus filhos recebam os ataques a ele dirigidos. Então, mesmo o endividado tem aquela proteção que você mencionou, não é isso? Sim, sem dúvida. Mesmo o endividado tem proteção. Nós vemos criaturas na história humana, ao longo da história, né, Cid? Ao longo de toda a história humana, criaturas que provocaram grandes tragédias, criaturas que trouxeram grande sofrimento para grande povo, não só para uma pessoa, mas para cidades inteiras, famílias inteiras, nações inteiras, e nós temos casos de prejuízos para o planeta. Considerada uma pessoa que é odiada por multidões, que foi alvo de perseguições, porque causou muito mal, gerando um sentimento de vingança em muitas criaturas, mas mesmo essas são protegidas. Por que são filhos de Deus? E Deus sabe, as leis divinas prevêem os nossos desacertos, porque somos criaturas em aprendizado. A providência não espera que acertemos sempre, nós estamos aprendendo. Então, nós vamos errar. Vamos errar, mas seremos sempre amparados para depois acertar. Eu acompanhei há poucos dias o depoimento de um médico, que lá no Rio de Janeiro, ele presta assistência para uma casa, para uma casa assistencial também. em que entrou uma moça, ela estava dentro de uma cadeira de rodas, e naquele exato momento, um espírito estava se comunicando, e comentou para o médico, mais ou menos assim, olha lá, nós estivemos com ela também, fizemos as nossas artes lá no período da Inquisição. Eram pessoas ali que estavam com excelentes condições de trabalho, um deles era médico, o outro espírito, inclusive, superior, dando comunicação, mas, como você disse, superaram aquele momento difícil, e agora estavam encarnados, sendo úteis e completamente engajados no serviço do bem, não é, Orson? Isso mostra, Sidney, a misericórdia de Deus para com os seus filhos. Porque, através da lei da reencarnação, nós temos a oportunidade, além da continuidade do progresso, que é a finalidade da reencarnação, para que as criaturas possamos aprender e nos desenvolverem intelecto, moralmente, psicológico, emocionalmente, mas também podemos reparar os equívocos. A reencarnação oferece essa oportunidade também, incluída na sua programação. Então, às vezes, pessoas que erraram muito, provocaram muitas tragédias, que trouxeram muitos prejuízos para outras pessoas, e até a si mesmos, têm a oportunidade posterior, continuada, de reparar. E essa reparação nem sempre será um sofrimento. Essa reparação poderá ser feita com trabalho em favor do próximo. As circunstâncias são muito diferentes. As leis de Deus têm mecanismos inimagináveis, porque Deus tem caminhos que a gente nem imagina. Então, sempre teremos a oportunidade de reparar o próprio caminho. Orson, vamos voltar um pouquinho. Nós desviamos um pouco o assunto. Eu quero voltar à questão dos auxílios. Você falou que não dá para resolver esse assunto com oferendas, com sacrifícios. Não dá para comprar um pergaminho para resolver minha vida. Então, Orson, me diga uma coisa. Como é que eu faço, então, para rogar o auxílio da divindade para a minha vida? Pois é, Sidney. Essa pergunta é muito pertinente. Porque, embora nós, os espíritas, não utilizemos de artifícios materiais, de oferendas, de objetos ou sacrifícios de animais para agradar ou para pedir proteção aos céus, à divindade, isso não quer dizer que essas pessoas que ofereçam sacrifícios, que ofereçam objetos materiais, não estejam sendo atendidas ou protegidas. Porque o que vale em tudo é o sentimento. Apesar da pessoa estar utilizando-se de objetos e de sacrifícios, de oferendas, ela traz consigo também o seu sentimento de fé. E isso é levado em conta. É sempre o sentimento que prevalece sobre circunstâncias externas. Mas rogar o auxílio, todos nós podemos fazer. Deus não olha se nós estamos usando crucifixos ou não. Deus não vai olhar se estamos ofertando objetos ou sacrifícios para agradar. O que vai chegar a Deus é o sentimento de confiança, é a busca da proteção divina. E isso se faz através da oração. A oração, ela é a expansão do sentimento em busca da divindade. É a manifestação pura da fé. Que se manifesta de maneiras tão diversas, nas diferentes postagens religiosas, nas diferentes interpretações. Então não é pelo número de palavras que façamos a prece. não é pela forma como façamos, mas o que prevalece é o sentimento de fé. Que nós vamos dirigir através da prática dessa busca. Então esta fé pode se manifestar de várias formas. Mas o que prevalece sempre é o sentimento. Porque somos filhos de Deus. E ninguém precisa de intermediários para falar com Deus. Todos nós podemos nos dirigir ao Pai. Somos seus filhos. E Deus ouve a sinceridade do nosso coração. E às vezes as coisas se resolvem de uma maneira tão natural. A gente faz oração. E tem a impressão de que não fomos atendidos. Mas depois a gente esquece do assunto. E quando a gente faz uma reflexão. Nossa, aquele problema lá foi resolvido de uma maneira tão natural. e não precisou de nenhum milagre e nenhum outro artifício para isso. Não é Orson? Mesmo porque, Sidney, as respostas de Deus não são conforme a gente quer. E nem no nosso tempo. Porque Deus conhece, mais do que ninguém, as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas perspectivas. E todo o complexo, o completo de nós mesmos. Então ele atende conforme, porque Deus conhece a cada um. E sabe, às vezes, circunstâncias que vão nos favorecer. Às vezes, uma coisa que nós pedimos e achamos que não foi atendido, foi de uma outra forma que nós só compreenderemos mais tarde. Orson, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a você pela sua participação valiosa. Você é sempre muito didático. Tem, assim, uma empatia muito grande pelos espectadores, né? E eu quero agradecer a você. E dizer que nós voltaremos na próxima semana com mais um programa. com você, conosco, nos acompanhando, Orson. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O que é o Espiritismo? Uma pergunta muito ampla. Cabe muita coisa dentro dessa pergunta, porque abre desdobramentos especiais. E eu quero agradecer pela oportunidade. Essa oportunidade de falar com você, de falar com o público, de fazer com que o Espiritismo beneficie as pessoas. Esse é o nosso objetivo, né, Sidney? Muito obrigado. Então, eu agradeço aos nossos queridos espectadores que estão nos vendo, nos acompanhando, nos ouvindo. E dizer que ficamos muito felizes com a sua audiência. E dizer que na próxima semana nós estaremos de volta. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto